Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, não repara a minha touca, tá? Porque vocês sabem que eu tenho meu cabelo assim, crespo, né? Então, eu lavo ele, faço fitagem e eu gosto de deixar ele na touca, gente, porque conserva mais, sabe? Quando eu vou sair, aí eu vou, só faço aquele, não sei o que lá, do dia seguinte lá, né? Porque a gente dá uma borrifadinha, tá? E solta, né? Ele. Então, fica bem melhor eu ficar dentro de casa assim de touca, porque conserva mais, sabe? Aí eu gosto, durmo com a touca, eu fico com a touca. Mas não reparem não, né, gente? É porque eu gosto mesmo de ficar com a minha touquinha assim. Aí quando eu vou sair, eu tiro ela, dou uma borrifadinha, arrumo meu cabelo e sai. Até porque, né, gente? Eu não tenho tempo de ficar o tempo todo arrumando cabelo, que cabelo assim dá trabalho. Vocês sabem que dá trabalho, né? Então, é isso. Gente, eu vou gravar um pouquinho do meu dia aqui hoje, tá bom? Vou fazer um almoço ali. Não vai ter limpeza de casa hoje, porque a casa já está limpa, já está tudo organizado, como vocês sabem. Manhã está aqui comigo, mas por mais que fale que não é para fazer isso, que não é para fazer aquilo, mas ela faz. Né? Ela está sempre ali, catando alguma coisinha para fazer. Mas, no lado, é bom também, né, gente? Porque ela não fica assim tão parada, né? A gente está saindo, estou saindo com ela. A gente sempre que dá, a gente faz alguma coisinha. Domingo mesmo, a gente saiu, levei ela no clube. Gente, ela tirou tanta foto. Ai, meu Deus do céu, ela fez um book de fotos, sabe? E foi um dia muito divertido, foi muito bom. Tomamos um banho de piscina, foi maravilhoso, graças a Deus. E é isso. Aí, né, ontem, ela foi, né? Teve uma consulta que eu falei para vocês, né? Marquei o psiquiatra para ela, ela foi na consulta ontem, graças a Deus foi tudo bem, tudo certo. Está fazendo os procedimentos tudo direitinho, né? O tratamento que a psiquiatra passou, passou medicação para ela, passou exames e ela, graças a Deus, né? Está fazendo tudo direitinho. E é isso, gente. Então, vou fazer aqui um almoçozinho aqui, vou gravar um pouquinho assim, tá bom? E eu espero que vocês gostem. Já vai aí deixando seu like, seu comentário. E se não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui, tá bom? Meus amores, é isso. Vem pro vídeo. Oh, gente, que muridinho, meu Deus do céu, mano. Oh, gente, que muridinho. Wallace, não estava curioso para ver? Pois. A gente viu que a minha verdade é mentira. Mãe, que coisa muito... Bahia já, sábado, puxou o sapato, puxou o bonitão, mãe. Puxou o sapato, puxou o bonitão, mamãe. E aí? Que isso aqui. Ai. 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 Que linda, você gostou, mãe? Chegou todo o sapato, mãe. Chegou todo o sapato seu, minha vida. Chegou todo o sapato seu, minha vida. Wallace, ah! Então, gente, como vocês podem ver aí, eu já tô com o frango no fogo. Porém, eu não consegui gravar pra você a parte do tempero, né? Mas eu coloquei aí cebola roxa, né? Picadinha, coloquei ela pra poder dourar no alho. Quando ela tava bem douradinha, eu joguei o frango dentro, coloquei páprica, coloquei chimichurri, curry, orégano, açafrão. Deixa eu ver o que foi mais, gente, que eu coloquei. Tempero Edu Guedes e coloquei também... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, esqueci o nome do outro tempero, gente. Eu sei que eu coloquei esses condimentos. E aí já tá o brócolis aí, gente, né? De molho. Eu coloquei ele de molho. E vou colocar pra cozinhar no vapor. Então, gente, já comecei ali, né? Cortando também as batatas pra poder fazer uma batata rocher. É rocher? Sei lá, não sei. Uma batata aí que a gente tempera ele e coloca nefra e ficou uma delícia. Gente, não preste atenção na minha narração não, porque eu sou péssima pra narrar vídeo. Meu Deus do céu. Eu não sei falar essas palavras direito e acaba me embolando toda. Mas é isso, gente. Vocês estão vendo aí, né? Tô cortando as batatas aí. E aí agora eu vou colocar os meus condimentos, gente. Por enquanto ainda tô com esses potinhos aí que vocês vão ver na estante, né? Que eu vou usar pra poder temperar a minha batata. Os condimentos. Porém, eu ainda não comprei aquele tão sonhado, gente. Porta condimento, né? Aqueles porta temperinho, né? Que eu tô... Oh, meu Deus do céu. Eu tô louca pra poder comprar um. Que é aquele giratório, né? E tem vários compartimentos. Mas em breve vocês vão ver aqui o chique, né? Com o meu porta condimento. Mas por enquanto eu guardo tudo nos potinhos aí mesmo. E é assim. Já temperei tudo aí. Do jeito que vocês estão vendo correndo aí. Meu Deus do céu. Gente, já embolei toda a narração do vídeo. Meu Deus do céu. Meu frango já tá aí. Ah, meu pai do céu, gente. Tá dando tempo, não. Não tá dando tempo. Acelerei demais o vídeo. Então a narração tá ficando um cocô. Mas é isso aí, gente. Bora esquecer esse negócio de cocô. Olha o frango como ficou, gente. Ficou bem douradinho. Bem temperadinho. Tá vendo? O arroz que o Wallace fez também. Tá uma delícia. Olha, gente. A batata como ficou. Depois eu vou explicar pra vocês direitinho como foi que eu temperei essa batata, tá bom? Mas é isso. Agora eu tô colocando aqui o meu feijãozinho, né? Que já tinha um feijãozinho preparado já. Que minha mãe fez ontem. Então coloquei o meu feijão. E fui colocar o arroz da minha comida. Porque eu estava com a raiva no colo. Então, né, gente. Eu tive que me virar ali nos 30 ali. Que a minha mãe tava ocupada. Então eu peguei a raiva, coloquei ali do lado. E tava colocando a minha comida. E o meu prato ficou assim. Maravilhoso. Olha só, gente. Nossa, essa comida tá muito cheirosa. Se vocês puderem sentir o cheirinho daí. Meu Deus do céu. Coloquei também ali uns dois pezinhos de brócolis. Coloquei meu franguinho, meu arroz, meu feijão, minha batata. Amanhã tá ali também colocando o almoço dela. E agora eu vou sentar aqui pra almoçar. O meu tempo. One look. The heat is rising. And I've been cold for so long. One touch and we're igniting. Setting fire to it all. You know these plagues ain't gone now. This building is crawling to the ground. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.